Jornal dos Cocais, Bloco do Acelio, nesse momento aqui o corpo aí é de um jovem que foi assassinado a tiros agora ali no bairro Codonovo, ali no morro, ali no morro, ali próximo a caixa d'água o corpo tá chegando agora no carro dessa funerária, o corpo aí de um jovem que foi aí assassinado a tiros nesse momento aqui o corpo tá chegando aqui no morgue aqui do HGM, trazido aqui pela funerária tem um jovem aí, chamado por nome Nilcim, o jovem tá chegando agora, tá bom, o corpo do jovem chegando aí no carro da funerária, estamos aqui no morgue aqui do HGM, trazendo muita informação pra você Bloco do Acelio e Jornal dos Cocais, sempre trazendo a notícia em primeira mão, o fato como ele acontece eu estou aqui com o Gerson, que ele é pai aí do Nilcim, que veio a falecer hoje lá no morro, no morro ali na rua do Carlos Palhano, né? Por Jerusalém Gerson, você é bastante conhecido e também o Nilcim é conhecido, é um grande jogador de futebol, né? Não, pai, a fatalidade que aconteceu, não havia conselho, aí ele entrou no mundo da droga, a droga foi mais forte do que eu e a mãe dele porque conselho não era nem todo dia, era toda hora, ele já é um velho de 36 anos, uma pessoa com 36 anos, já tem o que pensar, né? Então a droga foi mais forte do que a gente, só não deu isso que não é, mas aconteceu essa grande fatalidade, então a gente fica, tem de ficar conformado, né? Pra você que é um homem, trabalhador, homem que sobrevive pra família, todo mundo lhe conhece, é triste ver você ver o seu filho sendo desse jeito, morto a tiro? Realmente é triste isso aí, fazer o que, né, Amaral? A gente tem de resistir, o que já aconteceu, né? Porque não pode mais fazer nada, já tá feito, né? Tá feito. Então agora é esperar, fazer o enterro dele, pronto, é uma coisa que fica na mente da gente, todo o tempo ninguém esquece, né? Ninguém esquece, é o filho e é o mais velho. Amaral Júnior, diretamente do lance, aqui do HGM, do morro do HGM, para o blog do Assério e Jornal dos Cocais, em cima do lance da notícia.